Se possível, sapata é sempre a primeira escolha, porque ela é a mais barata, a mais rápida, a mais fácil. Agora, qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar? Eu vou dividir em três grupos, tá? Grupo 1. Grupo 1, sapatas, certo? Que aqui pode entrar como fundações superficiais. Grupo 1, sapatas. Grupo 2 e 3 vão ser as estacas, tá? Vão ser as estacas. Eu vou até botar aqui estacas. Estacas. E dentro da estaca, eu vou dividir em dois grupos, tá? As estacas, que elas só funcionam se você não tiver o nível d'água, que aí eu vou chamar de grupo 2. E a estaca que funciona se você, que funciona com o nível d'água também, certo? Independente se tem nível d'água ou se não tem, ela funciona. Então, nós temos esses três tipos. Nós temos o grupo 1, que é das sapatas. O grupo 2, que é sem nível d'água. E o grupo 3, que é com nível d'água. Beleza? Vamos lá. Aqui. Quando a gente for fazer isso, a primeira fundação que a gente vai escolher sempre vai ser a mais segura e a mais barata, certo? Se a gente viu tudo isso aqui e viu que dá para usar qualquer tipo de fundação, dá para ser utilizado. Claro que não vai dar para ser utilizado qualquer tipo, mas primeiro a gente vai buscar, o primeiro grupo para a gente tentar utilizar são as sapatas, certo? O primeiro é a sapata, a sapata. E em 99% dos casos é a fundação mais barata a ser fria, certo? Primeiro é a sapata, certo? Tem outros aí que é para radier, outros tipos de fundação, mas ainda não vai estar tratando, porque a radier é mais para o venário estrutural, para a parede de concreto, aí vai mudar um pouco, tá? Mas a gente está falando mais de estrutura de concreto armada, pila, viva, loja. Essas são as questões mais comuns. Beleza? Então, primeiro sapata. Quais são os critérios para você utilizar a sapata? Critério número 1. Eu vou botar aqui em C1. Primeiro critério, SPT. Você vai ver a caracterização do solo, e baseado na caracterização do solo, o SPT, ele geralmente tem que ser maior ou igual a 10. Tem que ter pelo menos 10 golpes ali, aonde você vai posicionar a base da sua sapata. Tem aqui essa sapata, na base tem que ter ali pelo menos 10 golpes. Por que 10 golpes? Porque menos de 10 golpes, a sapata vai ficar menos econômica, porque ela vai ter que ter dimensões muito maiores, e também corre o risco de ter recalque diferencial ao longo do tempo, ao longo do prazo. Então, primeiro ponto, SPT, ele ser maior que 10, certo? Primeiro critério. Critério 2 tem que ser sem nível d'água, certo? Critério 2, para você utilizar uma sapata, é não ter nível d'água. Se você vai posicionar essa sapata aqui, por exemplo, você vai posicionar uma sapata aqui, e o nível d'água, ele está aqui, é muito complicado, quando você fizer a bala aqui, é muito complicado, você está tendo que bombear a água o tempo todo para você executar essa sapata. Vai ser muito difícil, principalmente se tiver muita água aqui. Quanto mais água, mais difícil. Então, geralmente é aqui, sem nível d'água. Pergunta aí, 10 golpes até qual profundidade? Critério 3. Profundidade. Sapata, ela geralmente é utilizada com a profundidade máxima ali, máximo de uns 3 metros, em média, certo? Por que 3 metros, Walter? Pode ser mais que 3 metros? Pode. Agora, geralmente, ali até 3 metros. Por quê? Porque você vai fazer aqui, a sapata, vai fazer a bala, e vai fazer a sapata, né? E vai vir com o pescoço. Sendo que aqui, vai ter que ter alguém, né? Vai ter que ter um trabalhador, que vai colocar a grelha, que vai botar a forma, que vai jogar o concreto, vai ter um trabalhador aqui. Se isso aqui é maior que 3 metros, a probabilidade, supor que o solo seja aqui, certo? A probabilidade dessa barreira aqui, ela cair sobre o funcionário, é muito maior. E pode ocorrer aí alguns acidentes aí, quando você ter esse tipo de caso, certo? Então, tenha um cuidado aí, quando for maior que 3 metros. Claro, ah, eu vou fazer um subsolo. Ah, e pode ser mais que 3 metros, claro, né? Quando eu digo, quando eu digo aqui 3 metros, eu estou dizendo do nível, o primeiro nível da edificação. Por exemplo, já teve um local que eu fiz, se eu não me engano, que foi com 5 metros, do nível da rua. Porém, tem um subsolo aí embaixo. Aí tem 3 metros de subsolo e desceu mais 2, aí dá 5, certo? Então, tenha um cuidado aí com essa questão, mas geralmente até 3 metros. E claro, respeitando aquelas dimensões mínimas para a fundação sapata, ela se comportar como uma fundação superficial e não como uma fundação profunda, certo? Então, esses aqui são os três primeiros, os três principais critérios. E o último seria mão de obra, que geralmente é muito comum você ter a mão de obra aqui para a sapata. Mas vai que em alguma região não se utilize sapata por causa da disponibilidade de equipamento em mão de obra ou da cultura, aí você tem que escolher outro tipo de fundação. Mas, se possível, sapata é sempre a primeira escolha, porque ela é a mais barata, a mais rápida, a mais fácil, certo? Beleza? Agora, Walter, um desses critérios aqui foi ferido. Não dá. É eliminação. Vamos para a estaca. Se um desses quatro aqui for ferido, não dá para ser feito. O SPT lá é 5, ou já dá nível d'água no primeiro metro, ou só vai dar SPT mais que 10, lá para os 4, 5 metros, aí a gente vai ter que ir para estaca, certo? Porque vai ter um projeto que eu fiz, que é bem interessante ele, que... Deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos. Eu vou desenhar ele... Não sei se eu vou conseguir desenhar, mas aí eu vou tentar desenhar ele de perfil. Aqui é a rua, tá? E tem um negócio assim, ó. A casa, ela ia ser levantada aqui, ó. Ela ia ser levantada aqui. E a rua é aqui, certo? E tem um mudo de arrima aqui, né? Tem um arrima aqui, certo? Aqui tem um mudo de arrima, e a casa seria levantada aqui. Galera, aqui, se eu não me engano, dava... Se eu não me engano, dava 3 metros e meio. Não lembro exatamente, mas eram 3 metros e meio. O que é que aconteceu aqui nesse caso? Aqui, o solo é extremamente bom. Com 1 metro aqui, já dava mais de 20 golpes. Já dava mais de 20 golpes com 1 metro, certo? Ou seja, aqui com mais ou menos 1 metro, aqui eu já tinha mais de 20 golpes. Sendo que, é 1 metro da rua. Sendo que 1 metro da edificação aqui, não era 1 metro. Era 4 metros e meio. Aí nesse caso aqui, eu tive que utilizar a estaca, que não dava pra fazer um sapato aqui nessa profundidade, certo? Então, se ligue aí em qual nível é que você vai pegar a sua sapata. Nível de referência, beleza? Vamos lá. Sapata não dá, a gente vai pra estaca. Qual é o primeiro grupo que a gente vai atrás? A gente vai atrás das 100 níveis d'água, certo? Porque as com nível d'água, as que funcionam em nível d'água, geralmente, elas são mais caras, as com nível d'água. Sem nível d'água, é mais barato. Então, a gente vai para o segundo grupo, tá? O segundo grupo aqui, é isso aqui, sem N.A., certo? Primeiro grupo aqui, sapata. Segundo grupo, sem N.A. Primeiro estaca, sem nível d'água, mais barato de todos. A que a gente chama de estaca, broca. A estaca, broca, é aquela que você vai com o servente, com o ajudante, e pega o clado, e vai ali manualmente, abrindo ali, o buraco, certo? Perfura ali, sendo que ela tem uma limitação. Essa é a mais barata que tem, mas ela tem uma limitação, ela geralmente, ela só vai, até, cinco metros, certo? Se você tem mais que cinco metros, fica complicado ali, de você fazer. Geralmente, estaca, broca, ela funciona bem, para casa térrea. Sobrado, já é mais complicado. Porque casa térrea, vai ter pilar ali, com dez toneladas de força, pilares com pouca, pouca carga. Quando o pilar aí, tem mais carga, aí, já não dá para ser broca, tem que ser uma profundidade maior, certo? Então, geralmente, broca, ela não perfura tanto, e também, se o solo nasce primeiro, é porque, se o solo nasce primeiro, escamário for bom, ele vai passar a pata, né? Mas aí, também, ela não consegue penetrar, em solos com SPT exaltos, certo? Segundo, segunda estaca, que a gente vai atrás, é a estaca, escavada, certo? A estaca escavada. Deixa eu ver aqui, se eu tenho aqui, alguma foto de unha, de estaca escavada, tem. Ela é bem parecida aqui, com a hélice contínua, tá? Deixa eu colocar ela aqui, certo? Ela é bem, ó, a estaca escavada é essa, ela é bem parecida com a hélice contínua, a diferença é que a hélice, aqui, ó, ela só vai até aqui, tá vendo o mouse? A hélice, ela só vai até aqui, ela não é contínua, como a da hélice contínua, que, ó, ela vem até aqui, o buraco da hélice contínua, ela é feita aqui, com uma profundidade maior, certo? tá aqui, ela vai, faz o buraco, tira a terra, e joga, depois vai, faz o buraco, tira a terra e joga, já hélice contínua, quando ela faz o buraco, ela já, ao tirar, ao tirar a hélice, já vai concretando, por isso que, na hélice aqui, a gente tem um caminhão, betoneira, certo? Aqui vem com mangote, ó, do caminhão betoneira, que aqui vem concreto, e dentro aqui, desse tubo aqui da hélice, é um tubo oco, onde o concreto, ele vai cair aqui na hélice, ou seja, a hélice perfura, e quando ela vai saindo, já tem concreto, por isso que ela consegue, vencer nível d'água. Já a escavada, ela perfura, tira a terra, depois volta, perfura, tira a terra, volta, perfura, tira a terra. Aí qual é o problema dela? O problema dela é que, se eu tiver, um nível d'água, aonde ela tá furando, a tendência das barreiras, aqui do buraco, desabarem, é muito maior, certo? Aí fica complicado, você realizar uma chaca escavada, onde tem nível d'água, por isso que a estaca, escavada, ela é utilizada, quando não tem nível d'água, certo? Vamos lá. Então, a gente sabe que, a estaca escavada, ela é excelente, sem nível d'água, certo? Porém, geralmente, claro que vai depender, do tipo de equipamento, geralmente, essa estaca, ela vai até uns 10 metros, tá? Ela vai até uns 10 metros. Mas aí, ela pode ir até mais, sendo que, aquela coisa, você tem que fazer, o projeto, tem que ligar, para a empresa, que vai executar, a estaca. Se você não liga, para a empresa, que vai executar a estaca, você pode botar uma estaca, e ela nem ser, utilizada, porque, ela só vai até 10 metros. Aí, você tem que ligar, para saber, se tem, mais de 10 metros. geralmente, também, o diâmetro dela, aqui, até uns 50. Tem estaca, escavada, com um metro de diâmetro, tá? Tem estaca, mas, é muito raro, geralmente, o comum, 10 metros e 50 de diâmetro. A estaca é mais limitada, e também não usa nível d'água, porém, é ótima, no quesito, acabei passando a bunda, aqui, eu achei, eu devo estar todo sujo. Mas, ela é ótima, no quesito, a economia. Beleza, galera, entenderam, né? Essa parte, vamos agora, para as estacas, com nível d'água. Encontrei, nível d'água, no meu SPT, numa profundidade, aí, a gente vai ver ali, mais depois, mas, tá numa profundidade, que não dá para fazer escavada, e não dá para fazer broca. O problema, aqui, é, se a minha broca, a minha escavada, ela for até o nível d'água, pode ter nível d'água, tipo, vou fazer um estaca, escavada, em 10 metros. Se o nível d'água, tiver a 11, tanto faz, pode utilizar. Agora, se o nível d'água, tiver a 8, aí, fica complicado, certo? Vamos com o nível d'água. Aí, a gente vai ter as estacas, cravadas, tá? Cravadas, que aí, as cravadas, entra, a pré-moldada, a pré-moldada, entra aqui, a estaca de aço, certo? Que esses perfis metálicos, ou metálicas, Que muita gente chama de estaca metálica, ou estaca de aço. Tem as estacas de madeira, que não é muito utilizado no Brasil. Em algumas regiões, é raro. Tem a estaca mega, que a gente falou, que é uma mini estaca pré-moldada, mas para reformas, certo? O problema da estaca pré-moldada, ela é mais cara, tá? Ela é um pouco mais cara, porque ela é mais cara, porque ela é pré-moldada, e ela tem aço, em toda, a extensão da, da estaca. A gente sabe que, 99% das estacas, não precisa de aço, né? A gente tem aqui, a estaca, sei lá, aqui tem 10 metros, tem 10 metros de estaca. O aço, ele só vem aqui, ele só vem aqui. A gente coloca aqui, uma coluna de aço, geralmente, ela tem cerca de 2 metros aqui, vai depender do tipo de estaca, ela vai ter 2 metros, e esse aço, é só para fazer a ligação, com o bloco de coroamento, ou com a viga baldame, que vem aqui. Só para fazer a ligação, com a estrutura, mas geralmente, a estaca, ela não precisa de aço. Já a pré-moldada, ela vem com aço, em toda ela, certo? Todo o comprimento dela, vem com aço, por quê? Porque, ela já vem pronta. Aí, se você não coloca ela, com aço, sei lá, você vai içar, tipo, aí está que a pré-moldada, está assim, aí você vai içar ela, quando você vai içar ela, aqui vai aparecer, um aumento de fletor, não é? Só pelo peso próprio dela. Aí, se não tem aço, vai trincar, por isso que tem que ter aço, com o comprimento dela toda, ela acaba sendo mais cara. Problema também dela aqui, ela tem que ser com SPT menor que 20, certo? Então, 25. Geralmente, para ela passar de SPT 25, fica complicado, beleza? Então, não é muito comum, é utilizar com SPT mais que 25, e também, vai depender muito da região, tá? Aço que é pré-moldada. Aço não é muito utilizado, só para obras maiores, a madeira também, e Mega é mais para reformas. 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 Ela também não tem limitação aí, em relação ao pé direito, né? Aí dá para ela entrar, tanto a Mega quanto a Micro, que é as mais utilizadas. Então, tem cravada, pré-moldada, aço e madeira, certo? Aí, agora, a gente vai para as outras. Nós temos, a estaca hélice, certo? Aquela grandona lá, que eu mostrei para vocês, a estaca hélice, a estaca hélice continua, a estaca hélice continua, praticamente, a queridinha aí, do Brasil, por quê? A produtividade dela é muito alta, muito alta, muito alta mesmo, por quê? Deixa eu até botar aqui, a estaca hélice continua de novo, essa daqui é escavada, a estaca hélice continua aqui, por quê? A produtividade dela é muito alta, por quê? Cada furo que ela faz, já que já vem pronta, por quê? O concreto, o caminho betoneiro, vai estar por aqui, quando você faz a estaca, esse equipamento, ele dá uma produtividade muito alta, faz a estaca, quando você tira ela, a chave já está pronta, ele já está concretada, agora qual o problema dela? O problema dela é que você tem que ter o concreto na hora, se você aluga essa máquina, chama para fazer essa, a máquina de hélice para fazer o furo, e não tem o caminho betoneira, deu ruim, não dá para fazer a estaca de escondeiro, então você tem que se certificar, que quando você for fazer a hélice contínua, tem que ter o caminho betoneiro do lado, então tenha cuidado com isso também, ela é mais cara, do que as outras que a gente mostrou ali, sem nível d'água, com uma estaca escavada, por exemplo, porém, a produtividade dela é muito alta, e ela consegue também profundidades muito maiores, do que uma estaca escavada, por exemplo, certo? Agora o problema dela é que ela é mais cara, certo? Ela é um pouco mais cara, beleza? Vamos agora para a outra, a estaca Strauss. A estaca Strauss, que é essa daqui, ela também, é uma estaca que dá para vencer, deixa eu ver ela aqui, dá para vencer nível d'água, certo? Ela aparece aqui com um SPT, e ela não tem problema de topografia, tá? É aquela coisa, a hélice é muito boa, em relação à produtividade e tal, mas aí, quando a gente olha para esse ponto aqui, no GPS, topografia, e meu terreno é com um declive muito grande, aí não dá para colocar a estaca nesse contínuo, vou provavelmente para o Strauss. Qual é o problema da Strauss? Produtividade muito baixa, ela é mais barata do que a hélice, mas a produtividade é muito baixa, a hélice é mais rápida, porque o equipamento é mais potente, e a produtividade é muito alta, e já a Strauss, ela é mais barata, porque o equipamento é mais fraco, porém a produtividade é muito baixa, é como a produtividade é muito baixa, acaba gastando muito com mão de obra, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí, certo? Então, vamos lá. Temos aí a Strauss também, certo? A hélice contínua e a Strauss. Tem outras aqui, que aí eu vou só colocar aqui de tabela, mas para obras de média e baixo porte, aqui, elas não são utilizadas, até são, mas raramente são utilizadas. A raiz, ela é extremamente cara, ela chega a ser umas 10 vezes mais cara do que a hélice contínua, certo? Então, obra de média e baixo porte, esqueça, certo? Esqueça, porque ela é muito cara, você vai gastar só na fundação, o que você gastaria na estrutura todinha, para fazer uma raiz. Agora, a raiz, ela é solução para todo tipo de obra, está com problema numa obra e bota a raiz, que ela é muito boa. E a Frank também, ela tem a questão da vizinhança, né? Ela vai ali até uns 300 metros ali de influência em relação à vizinhança. A gente ainda tem aqui a micro-estaca, tá? Micro-estaca, que ela também serve para reforço de fundação e reformas. Tanto a mega, quanto a micro-estaca são muito boas. O problema, a mega, a mesma lógica, a hélice Strauss, a mega, a produtividade dela é mais baixa, enquanto a micro, a produtividade dela é mais alta. Porém, a micro é mais cara e a mega é mais barata para ser feita. Certo? E aí, se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa e eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de uma hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então, se você gostou, vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.